de fé que no verso nós não bambeia vi a cueca rasgada e depois de rasgada é feia se ela não for do senhor deve ser de Zé Correia ei 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 mas já já correu mesmo já já correu pode ter pegou a cueca dela e vestiu não, mas já já correu, ele tinha uma cueca dessa nevinha ele está, ele está dando no meu suporte não, ele está dando no meu suporte para um bom profissional aí eu vou ouvir tem uma dessa mesminha tem uma dessa mesminha então essa é sua e ele tem outra traduziu bem aí viu interpretou bem aí tem um e tem outro não, não, não eu vou dizer meu cumpadre aluzou eu vou dizer para derreter eu digo e tu adivinha se essa cueca era minha eu ia dizer para você eu vou dizer na toada quase que tinha perdido a carroça não 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 tem que fazer as pedidos dos fama ali eu tenho cultura e agora está com a voz grossa não queiram mais prefeitura nem trabalho de roça depois que trabalhou tanto rasgou a cueca em três cantos ainda perdeu a carroça e aí e aí e aí e aí e aí e aí